E para os alunos que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação abriu nesta terça-feira as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E quem deseja garantir o benefício deve ficar atento aos detalhes. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em instituições privadas. Neste ano, 150 mil novos contratos do programa serão oferecidos aos estudantes que participaram do Enem no ano passado. Na segunda-feira, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou uma redução em 34,7% no valor máximo das mensalidades financiadas. Sendo assim, o limite passa a ser de até 5 mil reais por mensalidade. Para se inscrever no programa de financiamento, o candidato tem que ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e ter obtido média mínima nas provas de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Como no SISU e no ProUni, as inscrições para o FIES também devem ser realizadas através do site, que é o www.fiesseleção.mec.gov.br. O programa para inscrição no primeiro semestre de 2017 começou nesta terça-feira e termina no dia 10 de fevereiro. No dia 13, sairá o resultado da pré-seleção na chamada única e na lista de espera. No dia 14, é a conclusão da inscrição no SIS FIES pelos estudantes pré-selecionados na chamada única. Quem é bolsista parcial do programa Universidade para Todos, o ProUni, também pode usar o FIES para custear os outros 50% da mensalidade, sem a necessidade de apresentação de fiador na contratação. Os financiamentos concedidos com recursos do FIES neste primeiro semestre de 2017 têm taxa de juros de 6,5% ao ano. Durante o curso, o estudante deve pagar a cada três meses o valor máximo de até R$ 150,00 referente ao pagamento de juros incidentes sobre o financiamento. Após a conclusão do curso, o estudante terá 18 meses de carência para começar a pagar o financiamento. Outras informações podem ser obtidas através do site na opção Conhecendo o FIES.